para a parte de um segundo, a questão da donação do pé, mas a gente é de mais dinástica, então o pessoal, na verdade, na passagem do vídeo, então o que a gente tem, 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 a gente tem visto, as marcas que eu acho que hoje, toda essa mobilidade, o que melhora aí, então os dois já tentam trabalhar lá, assim, então, é questão de tentar fazer o exercício de memória, Como é que se deu essa transformação na cidade? Então imagina, aqui, o que é que você se solicitava para a construção de viatruchos? A construção de viatruchos aqui, a dupla de caverinha, na verdade, já está postando elevada ali, no local de viatruchos, né? Então, é um processo bastante interessante, e até, digamos, complicado para a época, né? Como eu falei, nós não estamos com essas tecnologias que nós temos hoje, né? Então imagine, naquela época foi possível fazer essa grande obra, na verdade o doutor Sábio Rocha é uma obra, não deixa de ser uma obra criada, então muita coisa a gente pode fazer hoje também, então convido a todos aí para comer cada dia, 2 de 5 de trastela, vamos felicitar.